Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, bem-vindos ao canal 3Ds. Vocês têm dúvidas? Nós temos as dicas divinas. Vamos lá? Vamos lá? Be with whoever, but you're here with me I know I'm not a stunner, not a ten-ten-ten-mel No, you're in my heart, not the heart that you play But I can play the lover, I can play the fool I play any part just to be close to you To be close to you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh To be close to you E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, compartilhe também, siga-nos no Twitter, no Instagram, curta nossa página no Face, e não se esqueçam, meninas e meninos, de clicar no sininho do lado do inscreva-se, Para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos, ok? Beijos! Mua!